E aí, gente, tudo bem? Olha só, tô passando pra falar sobre um negócio super importante que vai ser muito incrível, que é a nossa turnê na Europa. Eu vou passar todas as informações pra vocês agora, então fiquem ligados nos próximos stories. Bom, dia 31 vai ser o nosso primeiro show na turnê Europa e o nosso show vai ser em Londres. Vai ser a minha primeira vez cantando sozinha lá. Muita gente falou sobre isso porque a gente fez o festejo junto com a galera toda lá em Londres, mas vai ser a primeira vez de show da Marília Mendonça sozinha lá, show completo. E eu vou deixar aqui, no próximo story, o lugar, o ponto de venda, onde você vai comprar, onde vai ser o show, tudo certinho, tá bom? Dia 1º de fevereiro a gente tem o nosso primeiro show. É a primeira vez que eu vou cantar lá, sozinha ou acompanhada, de qualquer forma, em Amsterdã. Então nossos fãs de Amsterdã fiquem ligadinhos. Dia 1º de fevereiro tem baile da Marília Mendonça. Dia 2º de fevereiro a gente tem show em Zurich, na Suíça. E você, meu convidado especial, também vai ser a primeira vez de Marília Mendonça na Suíça. E eu vou deixar aqui do lado onde você vai adquirir seu ingresso. Bom, e dia 3 a gente tem show nesse lugar maravilhoso que a galera sempre pede show de Marília Mendonça lá. E que já tá explodidaço, graças a Deus, a vocês, pra galera de Lisboa. Olha só, galera de Lisboa. Dia 3 de fevereiro tamo chegando com o show completo pra vocês. Espero todo mundo lá, brasileiros, portugueses, vamos fazer uma festa maravilhosa, tá bom? Vou deixar aqui do lado aonde você pode adquirir seu ingresso e aonde vai ser o show. Beijo! Vocês querem, meninas do Brasil? Que horas são agora? 11 horas no Brasil? Na Europa deve ser que horas agora? Na Itália. De manhã na Itália. E meus amorzinhos saindo daqui agora. Meninas, obrigada. Me salvaram porque eu fiquei o dia inteiro correndo. E nós mudamos o formato da unha. Eu vou postar foto pra vocês aí. Mudamos o formato. Colocamos uma cor maravilhosa. Sigam as meninas e não apenas sigam, porque seguir ainda não tá dando dinheiro e pagando as contas, né, meninas? Vamos fazer a unha também. Esse horário sobe a Marilinha, galera. Infelizmente, não tem no Brasil. Só em Aparecida de Goiânia. Beijo! E os recebidos tão bombando, viu, galera? A galera da Well Hair, que os becos mandou essa cestinha maravilhosa. Cheia de produto pra gente. E eu amei. Muito obrigada. Vou experimentar e depois conto pra vocês. Ai, tô adorando ser blogueira, gente. Galera da Miss Bell me deu esse presente maravilhoso aqui, que eu amo. São ciência. Muito obrigada, viu, meus amores? Obrigada pelo carinho. Mais um presente maravilhoso, galera da Cole Jeans. Muito obrigada, gente. Eu tô vestida pro ano inteiro aqui, viu, de calça jeans. Obrigada, calça short, lindo, viu? Muito obrigada, galera da Cole Jeans. Alô, galera de Monte Castelo e região. Tudo bem com vocês? Hoje tem Expo Monte Castelo e você é meu convidado especial. E eu já tô chegando aí daqui a pouquinho, tá bom? A gente se vê. Um beijo, até mais.